Vem com o garoto mais apaixonado do Brasil Chora, coração Você jurava que me amava Eu confiei em suas palavras Mas você me enganou, me desprezou Me desprezou E agora eu já tenho outra E você já quer voltar Mas no meu coração não há outro lugar Você mentiu pra mim, me deixou na solidão E agora se arrependeu, mas magoou meu coração E agora chora, coração E agora pode me esquecer Você não me deu valor Me desprezou Não sou eu que vou sofrer E agora chora, coração E agora pode me esquecer Você não me deu valor Me desprezou Me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora, coração Você não me desprezou Me deixou, coração Me deixou, coração E agora se arrependeu, mas magoou meu coração E agora pode me esquecer E agora pode me esquecer Você não me desprezou Você não me deu valor Me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora, coração Chora, coração Vem com o garoto apaixonado Mais apaixonado do Brasil Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho E chato que eu não superei Se eu soubesse Eu lavava você Da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho E chato que eu não superei Se eu soubesse Eu lavava você Da minha vida Mas amor não sai com água Não sai com água Isaia, sua rocha Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém E não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho e chato que eu não superei Se eu soubesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho e chato que eu não superei Se eu soubesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água 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 Na verdade te pergunto se não tem mais volta Dá uma chance Eu vou correndo bater na sua porta Não aguento o que passou Foi um engano Por você eu amo até por um mil anos Deixa eu te amar Te entregar meu coração Vamos parar Com toda essa enrolação Porque eu te amo tanto Negra, vai por emoção Vamos parar O que passou, passou Então continua Com a nossa relação Vê se dá um jeito Para não me esquecer Amo você Vem com garota apaixonado Mais apaixonado do Brasil Mais apaixonado do Brasil Dá uma chance Dá uma chance Eu vou correndo bater na sua porta Não aguento o que passou Não aguento o que passou Foi um engano Continuar com a nossa relação Vê se dá um engano Vê se dá um jeito Para não me esquecer Vê se dá um jeito Vê se dá um jeito Para não me esquecer Vê se dá um jeito Vê se dá um jeito Vê se dá um jeito